Olá, olá, como vai você? É muito bom, é muito bom poder te ver. Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Danilo Benício do Batucadã e eu vim fazer um convite pra vocês. No dia 19 e 20 de abril vai acontecer o Congresso Brincar, lá em Vitória Espírito Santo. E vai ter muitos palestrantes e eu vou estar lá também, com a minha palestra educada pelo brincar, as práticas e estratégias do fazer musical. Então eu vim convidar você a participar desses dois dias super especiais. Espero ver vocês todos lá no Congresso Brincar.